E aí galera, beleza? Eu sou o Zy e no vídeo de hoje a gente vai estar dando continuidade ao jogando os jogos dos inscritos aqui no canal. Eu já fiz a parte 1 e tinha os jogos bem no início ali, tinha várias betas, muita gente comentou sobre isso. E agora eu estou trazendo alguns jogos que já estão prontos e a galera que criou deu permissão para estar mostrando aqui. Já faz alguns dias que eu vou avisando que vai ter esse vídeo, esse vídeo vai ser postado hoje dia 21. E a galera foi se adiantando e foi criando, tá? Tem mais de 5 jogos para mostrar aí para vocês, criados na It's Mask, Pocket Code, C-Code, né? Está diferenciado aí, né? Tem diversas engines aí diferentes dessa vez, tá? Então espero que vocês gostem desse vídeo aí, jogando jogos dos inscritos 2, né? Vai ter 3, 4, vai ter vários ainda, eu estou planejando isso. E já se planejem aí para vocês estarem criando os seus jogos também, para quando eu vou fazer o outro, você já ter o seu jogo criado e mandar o link para mim, tá? Então eu vou mostrar aqui cada um jogo, cada jogo que foi criado, tá? Eu vou estar colocando aí na tela o nome da galera que criou os jogos. E caso você queira baixar também, o link vai estar no Discord, né? Então é só você entrar, como eu mostrei no início do vídeo, você clica no link e entra no Discord que vai estar lá os links, beleza? Então vamos lá ver aqui os jogos dos inscritos 2. Então olha só, o primeiro jogo é esse aqui, né? Que é baseado naquele jogo de terror que faz um tempo aí que a galera está mostrando ele, tem um bonequinho azul, né? Que é um pouco grande assim ele. Então eu estou achando aqui para vocês, eu até esqueci o nome do cara que criou esse jogo aqui. Faz tempo que ele mandou para mim e eu resolvi estar colocando aqui, tá? Ele não mandou para sair nesse vídeo, ele mandou só para mostrar. E eu acabei achando de novo o link e vou estar mostrando, né? Então tem aqui a tela de menu normal mesmo, clicar aqui em play. Eu já entrei nesse jogo já, eu já joguei. Deixa eu baixar aqui o volume que tem alguns jogos que tem som e eu não vou mostrar o som aqui não. Mas olha só, tem aqui o joystick normal, tem esse personagem aí, né? Que é essa mãozinha aqui. E a coisa que eu achei interessante é esse botão aqui. Na hora que a gente clica, ele vai e ataca, né? A mão dele vai lá para frente e volta, né? Esse sistema aí de inscritos que ele criou ficou bem interessante. Então vamos andar aqui, né? Eu já joguei esse jogo aqui. Eu quero mostrar ele bem rápido mesmo porque ele não ia fazer parte desse vídeo, mas como eu achei o link, eu também resolvi estar trazendo ele também, né? Então, lá em cima tem um botãozinho amarelo, né? Que vocês podem ver, a gente clicar nele, é o botão de sair, ó. Ó, tá rendo e a gente volta, né? Então deixa eu ver aqui se a gente consegue encontrar o personagem principal, né? Que a gente tem que atacar ele. Ele vai estar por aqui. Eu lembro que ele aparecia em algum lugar aqui, ó. Acho que vocês lembram de qual jogo é esse aqui, né? Tá aparecendo aí na tela o nome dele. Mas que quando esse bicho vem, ele não ataca a gente, né? Ele fica só assim. Porque o jogo não está terminado, né? E eu não encontrei mais o nome do cara lá no servidor para ver se ele conseguiu terminar esse jogo. Então, ficou só pela essa parte aí, né? Pela metade, né? Então é só para marchar bem rápido mesmo esse jogo aqui. Eu não ia fazer parte desse vídeo, mas eu achei o link. Então eu resolvi estar trazendo ele, tá? Então vamos para o próximo jogo. É aquele jogo de carro lá que vocês certamente conhecem, né? Eu ia trazer uma versão anterior a esse, mas já saiu outra versão e tal. Então eu acabei instalando. E essa aqui é a nova versão desse jogo, né? O cara que está criando, eu vou estar deixando o link do vídeo do canal dele aí nos cards. E eu também estou colocando o nome dele aí na tela, tá? Então vamos começar a mexer. Vamos começar a jogar aqui, né? Aqui é quando a gente entra, né? Assim que a gente entra, tem essa salinha aqui. Tem as instruções aqui atrás, ó. Aqui a gente vê o nome de algumas pessoas. Talvez seja, sei lá, parceiros ou pessoas que também ajudaram a criar o jogo. Não sei. Mas tem algumas coisas bem interessantes aqui nesse jogo, né? Eu também já entrei nele. Tem aqui a cantinho, né? Com comida. A textura ficou bem interessante aqui. Dá para você ver bem direitinho as comidas, né? Que são. Vamos já dar uma explorada aqui, ó. Eu sei que quando a gente chega aqui tem um botãozinho. Calma aí. Vai aparecer o botãozinho para abrir. Aí. A gente abre a porta. E olha só o tamanho desse mapa, né? Tem muita coisa aqui. Ele não está finalizado o jogo ainda, né? Então vai ser muita coisa adicionada aqui ainda, né? Como eu falei, eu vou estar deixando o link do canal do cara aí na descrição, tá? Vamos explorar aqui, né? Eu não tinha vindo aqui para fora ainda. Mas enfim, galera. Eu acabei dando uma explorada bem mais a fundo ali no jogo. E vi, né? Que tem uma estrada e tal, como já mostrei. E tem muita coisa ainda para explorar aqui no jogo, né? Tem tipo lanchonete lá na frente. Tem placas. Tem um monte de coisa. Então você vai andando e vai achando, né? Aqui em cima também eu esqueci de mostrar. Tem uma opçãozinha aqui de legal que ele faz isso, né? Com a mão. Tem a mão aqui. E tem aqui meio que como se fosse a carteira, não sei, ó. Como se fosse a carteira de habilitação, não sei, ó. Tem aqui, ó. Via. Nome de endereço. Placa e tal, né? Então é bem interessante isso aí, né? A gente clica aqui e abre essa telinha. É que muita gente tem dúvida de como é que cria isso. Então vamos passar aqui para o próximo jogo. Esse próximo jogo aqui também foi criado na Netsmagic. E o nome dele é Demon, né? Eu vou estar colocando também o nome do criador na tela aí. E é a primeira vez que eu estou entrando nele, né? Vamos ver. Está tudo branco aqui. Eu acho que é assim mesmo. Olha só. Vamos dar uma explorada por aqui, ó. Demon o nome do jogo. Eu acho que é alguma coisa que se passa na neve, né? Não sei. Está aparecendo. Galera, pelo que eu vi, é só isso também o jogo, né? Tem esse mapa que é meio no clima aí de, sei lá, de neve, né? E tal, os invernos, não sei. Está tudo branco assim. Tem essa estradinha ali. Tem aquela esfera lá no meio. Que eu acho que é um intuito, sei lá, de você bater e ela sair girando pela sua frente. Mas que está bem no início mesmo, né? Tem coisas bem muito simples ainda, né? Não tem praticamente nem script, né? Só tem o player normal mesmo e objetos adicionados no jogo, né? Texturas e tal. Então, eu acho que também, eu acredito também que ainda está em desenvolvimento, né? Mas como eu já falei lá no aviso, muita gente está mostrando jogos que ainda estão criando, né? Pelo menos para mostrar que está sendo feito, né? Tem alguns jogos que já foram criados totalmente e tem outros que ainda estão em desenvolvimento, né? E esse é um deles, né? Tem aqui alguns casinhos e tal, uns cabanas. Achei bem interessante, bem legal esse clima assim. E eu espero que o cara que está criando esse jogo continue, né? Está bem interessante a ideia, assim. Mas está bem simples ainda, né? Não tem tanta coisa para fazer aqui. Eu andei aqui nessa estrada lá na frente e não encontrei nada. Então, é isso aí. Vamos para o próximo jogo. Galera, o próximo jogo vai ser isso aqui, né? Ele foi criado no Pocket Code. Como vocês podem ver, né? A tela de menu é bem diferente do que a gente cria na It's Magic. E eu também vou estar colocando o nome do criador aí na tela, né? É um jogo de terror, pelo que eu acredito. Vamos entrar então, né? Como vocês podem ver, ali em cima tem o nome, né? Five Nights, né? Então é baseado nisso aí, né? Olha. Legal essa aqui que tem de pó clicou, né? De início, assim, acontecendo que a gente pode fazer. É bem interessante. Doze horas. Segundo dia. Olha só a animação do ventilador. Eu achei legal isso aqui, velho. A gente clica aqui na tela, né? É bem básico mesmo. Aquele que a gente já conhece, né? Que tem o Five Nights, que a gente clica assim. E ele vira para um lado e para o outro, né? Aqui tem as portas que eu já joguei antes e vi que a gente clica aqui no verde, né? E fecha. E clica no outro e fecha também, né? Eu não sei se a gente tem que deixar tudo fechado. Ou aberto. Eu acho que tem que deixar fechado mesmo, para não aparecer nada, né? Porque esses jogos desse estilo é bem difícil de jogar. Eu sei que é bem famoso. Até na criação de jogos, né? Nesse estilo. É bem famoso. Mas é um jogo que é bem difícil de jogar, né? Então, deixa eu fechar aqui. Aqui tem a parte de câmera aqui embaixo, que eu já vi. A gente clica. E tem A1, A2, B2 e B1, né? A1 está aqui. A2 está aqui. B1 está aqui, que tem os monstros já, né? E o B2 está aqui, né? Essa câmera fica se repetindo, né? No decorrer dos dias. Ela continua do mesmo jeito. Mas que você tem que ficar atento nas coisas, né? As portas e tal. Você tem que ficar fechada. Pelo menos eu acredito que é assim, né? Eu acho que o intuito é esse, né? Mas é um jogo bem interessante. Eu achei bem legal a mecânica dele. Como eu já falei aqui, é difícil trazer jogos de um pouco de codo. Então, não tem tanta coisa para falar. Mas, que é um jogo bem legal aí, né? E a gente está ajudando aí, né? A divulgar, né? A mostrar ele a mais pessoas, tá? Então, o criador desse jogo apareceu no início, né? Assim que eu comecei a falar dele. E eu espero que vocês deem uma olhada nesse jogo aqui dele também, tá? Então, vamos para o próximo jogo. Beleza, galera. Esse aqui é o próximo jogo, né? Ele também foi criado no C-Code, né? Então, é um jogo também parecido com Five Nights at Freddy's, né? Ele tem essa mesma mecânica. E o criador também vai estar deixando aí na tela, né? Como eu sempre estou deixando com os outros, tá? Então, tem aqui o botão de ajuda. Tem o Discord e tem o Aptoide, né? Que a gente consegue clicar e vai para o navegador, né? Esqueça aqui que é um jogo criado no C-Code. Esqueça tudo o que aconteceu referente ao aplicativo esses dias. E foque só no jogo, tá? Só no jogo. Então, vamos clicar aqui em começar. Tem um botão aqui de ajuda e tal. Se que aparece o Bolsonaro. Como é engraçado isso. É que não está de volta, né? Então, vamos clicar aqui em começar. Só esperar aqui que vai ter algumas instruções, né? Vamos ver se tem algum caso paranormal. Aí, pular. Eu não vou nem falar o nome desse cara aí. Olá, eu sei que você trabalha em casas paradormais. Eu não sei se é por causa da minha idade, mas eu estou vendo os bonecos antigos dos meus netos falecidos andarem pela casa. Um dia, vi até um com uma faca. Isso aqui dá bem medo, né? Bem assustador. Essa carinha aí. Vamos pular. Ok, amanhã eu vou aí deixar algumas câmeras. Aí, depois de amanhã, eu vou ver o que eu posso fazer. Pular. Obrigado. Estarei esperando. Aí, tem essa carinha aí com um beijo. E no outro, ele está com essa cara aí, né? Porque eu não entendeu porque o personagem mandou um beijo, né? Vamos pular. Então, no dia seguinte, Mel que foi na casa do seu cliente e colocou algumas câmeras pela casa. E no dia seguinte, ele viu as gravações das câmeras e viu que eles se mexiam de verdade. Pular. Olá, eu vim buscar os bonecos, né? De sete horas, ele chegou na casa daquele cara que eu não vou nem falar o nome. Pular. Isso aqui eu não entendi que frase é essa, mas dá pra me entender, ó. Ó, não, Paulo. Cheguei tarde demais. Cheguei tarde demais. Mataram o Paulo. Isso aqui também. E olha só. Essa interface aqui, né? Bem interessante do jogo. Achei bem legal, né? Tem aqui a opçãozinha da porta. A gente clica, segura. Ele vai, fecha a porta e dá o zoom, né? A gente solta e volta pra cá. Tem aqui a opçãozinha de apagar a luz, né? Lá em cima. E aqui no canto tem um raiozinho, né? Que a gente tem que ficar clicando, né? Pra não deixar falta energia, né? Tem um computadorzinho também que a gente clica. Eu não vou passar muito tempo aqui pra gente ver as coisas aparecendo. Porque vai demorar, né? Eu já falei muito aqui de vários jogos. E o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas que o intuito aqui é aparecer algumas coisas. E acaba aparecendo mesmo, né? Se der eu coloco o vídeo rápido aí e mostro. Mas que vamos lá. Vamos pro próximo jogo aqui, né? Que se eu não me engano é o último jogo. O último jogo também foi criado na It's Mask, né? E é um jogo inspirado no Fall Guys. O que ela criou aí, ó. Tem aqui o personagem e tal em terceira pessoa. Tem o sistema aí, né? Dos blocos ficarem se movendo. Tipo um obstáculo. Eu achei bem interessante. E dá pra ver que não tem quase nada, né? Então tá bem no início mesmo. Eu acredito que o cara venha continuar a fazer, né? Legal a ideia de recriar o Fall Guys. Então deixa eu esperar esse bicho vim aqui. Vamos lá. Passamos o primeiro. Quando ele subir a gente pula. Pula. Agora pula de novo. Boa. Aí tem esse aqui. Tem um obstáculozinho azul aqui. Vamos esperar ele passar aqui. Peraí. Pronto. Eita, bateu. Ih, caí. Mas vocês mandam ver, né? Chegando no rosa não tem mais nada, né? Então tá bem no início mesmo. Eu acredito que o cara já até tá terminando ele, né? Mas como eu tô trazendo o vídeo antes, ele pode ter terminado e eu tô trazendo a versão antiga, né? Tem isso também, né? Que todos esses jogos que eu tô mostrando, eles foram criados na versão antiga da It's Magic, né? Não nessa que tem a interface nova e tal. Tá bem legal. Não foi nessa, né? Foi em versão antiga, né? Então vocês podem ver aí, né? O cara tá recriando o Fall Guys, né? Knights Magic. Tá bem interessante. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Assim eu falei bem rápido e por cima de tudo, né? Dos jogos. Que eu espero que vocês instalem, né? Que vai ser bem melhor pra galera que criou eles. Então entra no Discord e você vai lá e consegue baixar, né? Tem um canal específico pra isso. Caso você queira aparecer no próximo Jogando Jogos dos Escritos, entra no servidor ou comenta aí, né? Que eu vou tá mandando o link e tal. Tem aí no comentário fixado. Vocês entram e participam, né? Do próximo, né? Já ficam sabendo que dia vai sair o próximo, tá? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até quinta-feira, né? Eu vou tá postando a atualização, né? Mostrando a atualização da It's Magic que chegou. Tá bem top. Bem top mesmo. Então, valeu.